He he, o menino chega da escola né, aí aba a geladeira vê um quilo de queijo, aí grita bem alto, mãe e mãe, o pai comprou o queijo pra nós comer com o pão, cala a boca menino, depois do teu pai nem tu tinha nascido, foi o Ricardão, te cala, he 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 he, o menino chega da escola né, vê uma televisão na sala de foto de 57 polegadas, aí grita, mãe e mãe, o pai comprou a televisão nova, aí a mãe dele responde, cala a boca menino, depois do teu pai nem tu tinha nascido, foi o Ricardão que comprou pra nós assistir a TV Mingau, he 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 he, o menino chega da escola né, vê uma pizza familiar, aí grita, mãe e mãe, o pai comprou pizza pra nós comer hoje, cala a boca menino, depois do teu pai nem tu tinha nascido, essa pizza foi o Ricardão que comprou, te cala, he 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 he, o menino chega da escola em casa, é assim, mãe e mãe, o pai comprou um ventilador novo, e a mãe responde, cala a boca menino, depois do teu pai nem tu tinha nascido, o ventilador foi o Ricardão, viu he 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 he, o menino chega da escola né, aí diretamente pro fogão, mãe, o pai comprou macarrão, feijão, carne de poico, verdura, aí a mãe responde, cala a boca menino, depois do teu pai nem tu tinha nascido, aí foi tudo Ricardão, te almoçar, He-he, o menino chega da escola, né? Aí vem um videogame zerado, um Playstation 2 Aí grita, mãe, ei, mãe, o pai compou o Playstation 2 pra mim? Cala a boca, menino Depende do teu pai, eu te nascendo Foi o Ricardão Te cala e vai jogar He-he-he He-he, o menino chega da escola, né? Entra no quarto dele, abre o guarda-roupa Aí é a farda da escola, mãe novinha Mãe, ei, mãe, o pai compou a farda nova pra minha escola? Cala a boca, menino Depende do teu pai, eu te nascendo Foi o Ricardão Te cala, pelo amor de Deus He-he, o menino chegou da escola, né? Foi pro banheiro tomar banho, né? Aí gritou Mãe, ei, mãe, o pai ajeitou o chuveiro, foi? Cala a boca, menino Depende do teu pai, eu te nascendo Que ajeitou Foi o Ricardão Te cala, toma o teu banho Cala a guia He-he, atenção, Brasil Promoção valendo, viu? Bota o comentário Eu quero comer carne de pôe com macarrão O sortudo, a sortuda, vai comer mais eu aqui em casa Carne de pôe com macarrão Vai querer ou não, hein? He-he-he-he-he He-he-he-he-he-he He-he-he-he Promoção valendo, viu? Bota o comentário Eu quero comer ovo de papo cozinhado O sortudo, a sortuda, vai comer mais eu aqui em casa Ovo de papo cozinhado Mas é bom, negado É uma delícia He-he-he-he-he É, é, atenção, promoção valendo, viu? Pode comentar, eu quero comer arroz com cuscuz O sortudo ou a sortuda que for sorteado ou sorteada Vai comer cuscuz com arroz mais eu, vai perder a promoção É, é, promoção valendo, viu? Pode comentar, eu quero chibé de rapadura O sortudo que for sorteado vai ganhar a garrafa de chibé de rapadura Pra pegar igual carro novo na chave Tá pegando igual carro velho no empurrão, né? É, quem fala como dá chupeta, eu estou ali Mande a kizaki pra mim, viu? Estou lançando a nova música A música Ai e Ui Peço a música romântica Eu convidei a minha mulher Para fazer sex Para fazer sex E ela diz, vambora Ela diz, vambora E na hora do lereado Ela dizia ai E eu dizia oi Ai, ai, ai Ui, ui, ui Ai, 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 ui, 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 ai, 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 ui, ui, ui Ai, ui, ai, ui, ai, ai, ui, ui Quando ela dizia ai, eu dizia ui Quando ela dizia ai, eu dizia ui E foi a noite todinha no ai ui E foi a noite todinha no ai ui Ela dizia ai e eu dizia ui Ela dizia ai e eu dizia ui Ai 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 ui 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 E assim foi a noite todinha E assim foi a noite todinha no ai ui Compartilhar minha nova música viu Vamos dar chupê de sorriso mais puro do Brasil Ai é bom demais Atenção promoção valendo Bote comentário eu quero meio quilo de goma O sortudo ou a sortuda vai ganhar meio quilo de goma Para fazer mingau ou fazer tapioca Vai perder essa mega promoção não acredito E você ai ó Que passa o dia todinho Dentro de uma rede chocando os ovos Só digo uma coisa pra você viu Vai nascer dois pitinhos Piu piu Hehehe, palavra motivacional, se você está liso, sem nem um centavo no bolso, quer um conselho bom, fique em casa deitado, chocando os ovos, beleza? Hehehe, o cara feio, mago, pobre e desempregado, ainda quer arranjar uma mulher. Meu Deus do céu, fica rapaz velho mesmo, macho velho, quer que mulher? Hehehe, o menino chega da escola, tem um bolo bem bonito, aí ele grita, mãe, o pai comprou um bolo para mim para o meu aniversário, cala a boca menino, depende desse teu pai nem do dia nascido, foi o Ricardão, te cala e come esse bolo. Hehehe, o cara passa o dia todinho, a noite, bebendo, jogando, aí quando chega de noite, chega para a mulher liso, igual moço e sabado, diz, mulher, eu quero fazer sexo. Hehehe, foi passando com o sapato bem novinho, né? Aí o meu amigo perguntou, ei, chupeta, é o sapato, é? Eu respondi, é não, o cara é uma prancha, vai já por rir aqui, andar de prancha, ó. Hehehe, 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 hehehe.